Um ponto de exclamação indica um forte sentimento dentro de uma frase, como medo, raiva ou amor. O ponto de exclamação deve ser usado com moderação. It was a difficult situation. They are kind people. Put the books on the table. Now, write a sentence using an exclamation mark, um ponto de exclamação, and improve your English.